Portugal precisava de uma vitória frente à Islândia para garantir a última vaga dos quartos de final do Campeonato de Europa. Emílio Peix repetiu o 11 que venceu a Rússia na última jornada. Entrou melhor a equipa portuguesa. Tiago Ribeiro deixou o primeiro aviso. Bruno Tavares o segundo. E à terceira, com assistência de Rafael Brito, Bruno Tavares vai inaugurar o marcador em Longford. O Portuno, ao segundo posto, o extremo do Sporting a fazer 1-0 para Portugal. Minutos depois, jogada de contra-ataque para a Islândia, aproveita Joannesson para restabelecer a igualdade. Ao intervalo, a festa era islandesa. Para a segunda parte, Emílio Peix lançou Paulo Bernardo e Fábio Silva. alterações decisivas para o desfecho desta partida. Logo aos 20 segundos, num lance de futebol direto e com erros tremendos da defensiva islandesa, Fábio Silva vai colocar Portugal de novo em vantagem. Estreia do ponta de lança do futebol, do Porto, a marcar neste Campeonato de Europa. De bola parada e num lance muito confuso, a Islândia vai conseguir de novo o empate. Ellertsen deu a festa aos islandeses. Portugal precisava de marcar e vai conseguir chegar de novo à vantagem com um golo de Paulo Bernardo. Muito oportuno a aparecer ao segundo poste, aproveitando mais um erro do guarda-redes islandês. Numa tarde muito desinspirada do guarda-redes da Islândia, Portugal vai conseguir chegar ao golo da tranquilidade. Através de um remate de Filipe Cruz, a bola bate na barra, sobe e acaba por cair dentro da baliza da Islândia. 4-2, Portugal mais tranquilo no jogo, perto do final. Fábio Silva podia ter aumentado a vantagem e, bisado na partida, não conseguiu bater o guarda-redes da Islândia. Fábio Silva Fábio Silva Fábio Silva Fábio Silva Fábio Silva Fábio Silva Fábio Silva